Uma vez eu fui a escola aprender a construir casas. É, todo mundo tem que ir a escola, uai. Mas acho que a gente da cidade não conhece muito bem o campo. Olha só, eu e os meus irmãos fizemos uns projetos de casas. Uma beleza! Primeiro meu irmão Raimundinho foi para a frente da sala de aula mostrar a sua casa. Bem, como vocês podem ver, essa é uma casa simples, barata, confortável e muito bonita. O diretor do curso deu nota 10 para ele e se formou com louvor.